Selva Guerreiro na Real Brasília de Gurgis com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Selva! Pessoal, pra você que tá chegando agora no canal aí Muito prazer, eu sou o Moisés Gato, professor de educação física Faixa preta da Guigutin, legal Pessoal, a ideia do canal aí É mostrar a realidade, certo? A Real, eu não tô aqui pra mostrar tops, super lutadores Eu tô aqui pra mostrar a realidade do amadorismo no Jiu-Jitsu Daquele cara que se desenrola entre o seu trabalho do dia a dia Entre as suas atividades na academia Pro professor atleta, o professor competidor Ou o professor que gere uma academia Beleza? Essa é a nossa realidade E principalmente o desenrolar das atividades dentro e fora da academia Esse trabalho duro que a gente tem pra manter a chama acesa do Jiu-Jitsu Principalmente nessa época de pandemia Tá mil graus, né cara? Tá muito difícil Então o que você espera do Jiu-Jitsu? O que você espera do Jiu-Jitsu? Eu espero do Jiu-Jitsu Uma vida Uma vida Esse dia eu vi uma postagem aí de um professor colega meu Que a gente não sabe quantas pessoas nós vamos tocar Aonde nós vamos chegar E a gente não sabe mesmo Nunca esperei ser um Faixa Preta Muito menos da aula e muito menos de eu uma academia Pra quem acompanha o canal Eu sou mecânico de profissão Sou proprietário de uma oficina mecânica aqui em minha cidade Litoral Sul E tenho o Jiu-Jitsu como um amor E o esporte como o amor da minha vida Dedico grande parte da minha vida a esse esporte Não visando formar atletas Lógico que a gente sempre quer que alguém se torne um atleta excepcional Mas sim trabalhar pra formar cidadãos Essa frase eu ouvi de uma sensei aqui da nossa cidade Sensei Selma Trabalhar pra formar cidadãos Antes de tudo De bem, trabalhadores Não sabemos que ninguém é santo Nós não somos santos Ninguém é santo, né cara? Então o que eu espero do Jiu-Jitsu é isso Conseguir plantar aquela sementinha do esporte Pra ele carregar pro resto da vida dele Ele aprendeu a disciplina do tatame Como ele deve se portar E respeitar o companheiro A hierarquia do tatame Ele levando isso pra vida dele Cara, depois que você aprende Respeitar o próximo Principalmente E aprende o seu valor E aprende que você tem valor Você automaticamente Se torna uma pessoa diferente Se automaticamente Se torna uma pessoa mais capaz Você automaticamente Se torna um ser humano melhor Quando você Aprende a ajudar Quando você Aprende a se doar E quando você tem objetivo Pra chegar em alguma situação Automaticamente As suas chances Aumentam Então é isso O que eu espero do Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu te ensina A ter paciência A você Esperar o momento certo A você Suportar a pressão E atacar No momento certo E isso mesmo assim Não quer dizer Que você vai ser vitorioso Mas quer dizer Que você teve uma estratégia Pra ganhar Aquela luta Né Muitas vezes na vida A gente Sai correndo Que nem um doido Atrás de um objetivo Só que sem montar Uma estratégia Sem ter a paciência Necessária E pouca dessas vezes Aí A gente chega No 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 alvo Né A gente chega Na nossa meta final A gente acaba Se desmotivando Por alguma situação Ou algum momento Né E o Jiu-Jitsu Nos prepara Pra isso Ele prepara O ser humano Pra isso A arte marcial Em si Prepara O ser humano Pra suportar a pressão Né Eu falo do Jiu-Jitsu Porque é a nossa arte Então Hoje É O que eu espero Pra mim do Jiu-Jitsu Cara Um dos meus Maiores sonhos É Tá com 60 anos Dentro de uma arena De competição Às vezes não é Nenhum faixa preta Cara Às vezes o cara É um branco Um azul E ele tá lá Na arena de combate Pô Isso é muito sensacional Ou ele tá Na academia treinando Não tá indo competir Né Mas ele tá Buscando algo Diferente Então o que eu espero Do Jiu-Jitsu É isso É poder Ter essa chance Chegar lá Poder plantar A sementinha Não quero que ninguém Venha falar pra mim Um dia que Sei sei Você foi responsável Por isso Não Não é isso Que eu quero Eu quero Tentar Mostrar um caminho Diferente Vou repetir Ninguém é santo Eu não sou santo Né É O tatame Não é uma igreja Não é uma religião Só que deve ser tratado Com respeito Né A gente pede Para os nossos alunos Respeitarem o dojo Respeitarem o tatame Respeitarem o lugar Que eles se Confraternizam Com outros colegas Né E isso Consequentemente É Levado Para a vida Né Isso Consequentemente É levado Para um aprendizado Onde você vai Dar sequência Para o seu filho Para onde você Vai ter A alegria De trazer alguém Para o tatame Para treinar Junto com você E fazer parte Desse mundo Beleza Pessoal É isso daí Um forte abraço Esse vídeo foi rapidinho Só para a gente Conversar um pouquinho Trocar uma ideia E me conta aí O que você espera Do Jiu Jitsu Né É treinar dois anos Quatro anos Seis anos Ou ter a sua vida Dedicada ao esporte Né E fazer parte Dessa comunidade linda E fazer parte Dessa comunidade Maravilhosa Que é o Jiu Jitsu Aqui a gente Não está para mostrar Top não Cara Deus abençoe A gente está para mostrar A realidade Um forte abraço Na Real Brasileira Jiu Jitsu Com o professor Maises Gatos Selva Ei